Se o mundo trai a confiança Se a dor acaba com a esperança É salvação pra toda tua casa Somente Jesus Cristo é quem salva Somente Jesus Cristo pode andar por sobre o mar E pode até os mortos levantar Só Ele é quem pode transformar o escuro em luz Se queres um milagre Crê no Senhor Jesus Se o mundo trai a confiança Crê no Senhor Jesus Se a dor acaba com a esperança Crê no Senhor Jesus É salvação pra toda tua casa É o Senhor Jesus Somente Jesus Cristo é quem salva Somente Jesus Cristo pode ler teu coração Que pode acalmar tua aflição Só Ele é quem sabe Crê no Senhor Jesus Se a dor acaba com a esperança Crê no Senhor Jesus Se a dor vem trai a confiança Crê no Senhor Jesus É salvação pra toda tua casa Crê no Senhor Jesus Somente Jesus Cristo é quem salva Crê no Senhor Jesus Crê no Senhor Jesus Crê no Senhor Jesus Crê no Senhor Jesus